Sejam bem-vindos ao canal Marnês Monteiro. Hoje eu tô vindo dar uma dica pra vocês nesse cenário. Regis, mostra esse cenário. Gente, olha. E outra, a receita que eu tô compartilhando com vocês é especial pra comer aqui num lugar desse. Você vem, faz e já come aqui, porque é uma coisa tão simples, tão simples. Mas como tão simples, Marleide? Precisa de fogão, precisa. Precisa de fogão pra cozinhar as batatas somente. E o que é que você vai fazer? Eu vou fazer uma salada de frango defumado. Ó, tá aí o frango, ó. Frango defumado, eu desfiei. E aí eu cozinhei quatro batatas médias, coloquei um fio de azeite e uma pitada de sal. Tem que colocar sal na batata, senão fica sem gosto. Aqui eu tenho 200 gramas de uvas sem semente. 50 gramas de uva passas. Pode ser a branca ou a preta. Essa é a que eu encontrei aqui no mercado. Uma cebola pequena, picada. Salsinha e pimenta vermelha. Um pouquinho que é pra dar um sabor. Ó, eu adoro fazer com sal picão, mas não encontrei aqui onde estou. Então usei a salsinha. E agora, Marleide, o que é que faz? Aí é muito simples, tá? Ó, você coloca a batata que já tá cozida com azeite. Ó aqui o azeite, viu? Você coloca as uvas, que já estão lavadas. E você coloca as faças. Pensa que uma dica dessa eu mereço que você se inscreva no canal. Então aproveita e se inscreve no canal. Marleide, você tá dando dicas rápidas, mas rápidas e boas. Você tem que fazer e fica até o final. É muito rápido. Aproveita e se inscreve aí. Manda pra amiga, pra quem você não gosta, pra quem você gosta mais ainda. E pede pra se inscrever. Gratidão e gratidão pelo carinho. E gratidão pra vocês que já se inscreveram também. Ó, agora aqui eu tenho meio frango defumado. Marleide, pode ser frango normal? Pode, só que o defumado, você vai ver que ele dá um sabor muito mais saboroso. Saboroso, tá? Aí aqui você já mistura, olha. Vê se essas dicas são rápidas, viu? Aí a cebola. Aí você coloca agora a salsinha pimenta, que pode ser salpicão. Quando você tiver com salpicão, coloca, tá? Não gosto de salpicão. Põe o alho poró, que fica delicioso também. Aí aqui, ó, ele já tá todo temperado, né? Aí eu coloco mais uma pitadinha de sal, eu uso sal rosa e uso pouco sal. E agora eu vou usar 250 ml de maionese. Procura uma boa maionese. Ah, eu não como maionese. Põe creme de leite, com soro e tudo. Que aí vai dar o mesmo efeito. Olha, e aí você vai colocando e misturando. Isso aqui você vai levar pra geladeira depois. Isso aqui gelado, pode fazer um tempo antes pra pôr na geladeira. Porque ele gelado fica muito mais gostoso. Isso aqui no Natal eu faço muito, essa salada. E faço também quando vou viajar, sujei tudo aqui. Eu tô aqui, gente, debaixo da ave. Qualquer hora aqui aparece outra fruta dentro da salada. Olha, agora aqui já tá tudo misturado e tá pronta. Pronto, tá feita a receita. Mas foi muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Espero que você goste da dica. Veja que outros vídeos da Marley de Monteiro vai ter vídeos de bolo doce. Eu trabalho com bolo doce e salgado. Mas não é só isso. Marley de Monteiro não é só bolo doce e salgado. Conheça a história da Marley de Monteiro. Tem o link aqui do livro. Sim. Eu tenho um livro que escrevi em 2008. Tem vídeo no Jô Soares, que conta a história dessa Marley de Monteiro. Tem vídeo no Rodrigo Faro. Só pegar os links aqui. Gratidão pelo carinho. Agora eu vou sentar ali, porque uma salada dessa só tem que comer como? Relaxando. Eu ia comer na rede. Mas e o medo de cair? E aí, ó, minha amiga? Aí agora é só relaxar. É só relaxar. É só agradecer. É só agradecer a Deus por estar num cenário tão lindo como esse. E você me comente se você concorda comigo. Só agradecer. E, ó, pra você ficar com vontade de fazer. Deus abençoe. Beijo.